A política dos inimigos do Islã, ou seja, dos opressores invasores e seus aliados do mundo. É dividir para conquistar. A base de suas ações é incitação à discórdia. Essa política de divisão foi implementada nos países islâmicos por meios de várias artimanhas. E até hoje, eles não desistiram. O que causa descontentamento entre os corações das nações islâmicas. No entanto, hoje as nações despertaram. Eu digo que hoje é um dia em que a uma islâmica pode superar essas artimanhas dos inimigos do Islã e dos muçulmanos. Eu apresento que o inimigo da nação iraniana é de fato o mesmo inimigo da nação palestina. E também é realmente o mesmo inimigo da nação libanesa. É o mesmo inimigo da nação iraquiana, da nação egípcia, da nação síria, da nação emita. O inimigo é um. Só as táticas do inimigo variam em diferentes países. Em um lugar com guerra psicológica, em outro com pressão econômica, em outro com armas, em outro com sorrisos. Os nossos inimigos estão implementando essa política, mas o centro de comando é o mesmo. Eles recebem ordem de um único lugar. As comunidades muçulmanas são alvos políticas. Se as estratégias deles tiver sucesso em um país, ou seja, se resultar em controle sobre um país uma vez que se sintam seguros em relação a esse país, eles irão a outro. As nações não devem permitir isso. Se uma nação não quis ser submetida ao cerco paralisante do inimigo, deve abrir os olhos desde o início e estar alerta quando perceber que o inimigo está atacando. Outra nação deve se considerar parte dessa nação oprimida e, sob pressão, ajudando e colaborando com ela, para que o inimigo não tenha sucesso. Ali, se o governo tiver sucesso, ele vai se tornar ainda mais agressivo em seus planos. Nós muçulmanos negligenciamos essa verdade por muitos anos e vimos os resultados hoje. Não devemos mais ser negligentes, devemos estar atentos, devemos fortalecer a defesa e a busca por independência da nação iraniana, da Emita, do Afeganistão até Gaza.